Uma das fábulas mais tristes da história do cinema A Moça com a Valise Com uma das minhas atrizes favoritas, a italiana Claudia Cardinale Com Jacques Perrin e direção de Valério Zulini A Moça com a Valise, de 1961, é das mais tristes e belas histórias de amor do cinema História sobre gente do bem fadada ao amor desiludido Obra sensível que mostra a capacidade do diretor italiano Valério Zulini Em extrair o melhor dos atores Traz Claudia Cardinale no auge da beleza Aliás, uma das atrizes mais belas da história do cinema Imagens e sequências memoráveis Trilha sonora com o melhor do cancioneiro italiano daquele período A trama inicia com a jovem cantora Aida Zepone Interpretada por Claudia Cardinale Sozinha em Parma Após ser abandonada por Marcello Feito por Corrado Pani Ele lhe prometera crescimento profissional, sucesso, amor e todo aquele papo de galanteador barato Frustrada e furiosa, ela consegue localizar o endereço do rapaz Quando a campainha da mansão toca Marcello pede ao irmão mais novo, Lorenzo Feito por Jacques Perrin, que se livre dela E invente qualquer desculpa No entanto, numa daquelas armações do destino Surge uma forte ligação entre Aida e Lorenzo Ela, de trinta e poucos anos Ele, com dezesseis Lorenzo passa a fazer de tudo para agradá-la Emprestando-lhe dinheiro Hospedando-a em um hotel caro Telefonando no meio da noite Para saber se está tudo bem Está apaixonado Aida gosta dele Conta com ele No entanto, sabe que não pode retribuir o amor e não quer magoá-lo O filme comprova o talento do diretor Zulini em conceber planos maravilhosos E entregar ao público personagens envolventes, profundos E algumas cenas entraram para a história A descida da escada ao som de ópera A dança Observada por Lorenzo bêbado O abraço sofrido de Aida e Lorenzo na praia Tudo é muito sutil, sensível, triste, porém belo O retrato de dois seres humanos que tentam acertar Encontrar a saída Algo que faça a vida valer a pena Há quem pergunte como Aida caiu no papo de Marcelo Há quem acredite nas pessoas Fotografia, montagem, música e atuações ajudam a criar a história de amor que não pode ser consumado Cláudia Cardinale e Jacques Perrin catalisam nossa atenção A primeira, linda, numa época em que ser bonita não significava ter corpo esquelético É a escolha perfeita para o papel Ela foi dublada, é verdade Dizem por causa da voz um tanto rouca A partir daí, no entanto, se tornaria grande atriz O segundo confere ingenuidade e garra ao personagem Depois, Jacques Perrin estaria na obra-prima de Valério Zurlini Dois Destinos O roteiro existia há algum tempo e teria sido baseado em fatos Zurlini conheceu uma atriz famosa que viveu essa história O diretor foi talento quase destruído pela jovem crítica de cinema italiana Da virada dos anos 1950 para os 1960 Tudo porque o diretor não se enquadrava na turma de Federico Fellini, Vitório de Sica, etc Zurlini filmava em estilo clássico Não menos fascinante que os colegas A obra do cineasta foi reavaliada e recebeu o status merecido De grande artesão e realizador cinematográfico Infelizmente, para ele, o reconhecimento veio após sua morte Zurlini morreu sem conseguir filmar alguns projetos Seu último filme, O Deserto dos Tártaros Foi lançado seis anos antes de falecer Não teve o devido reconhecimento em vida Não foi nem será a última injustiça cometida por artistas, especialistas e pelo público O que muita gente não entende é que Para se compreender o presente e planejar o futuro É preciso conhecer o passado A filmografia de Valério Zurlini não só merece ser conhecida como admirada